Olha aí pessoal, olha aí ó, ele atrás de mim aí, me seguindo aí ó, olha aí ó, o palho aí atrás do Virtus aí ó, olha aí ó, ele me seguindo aí ó, tá vendo? Quando chega mais na frente ele me fecha, pode olhar lá no finalzinho que vocês vão ver as luzes lá do carro lá, da traseira, fechando. Aí eu pego a multa ainda, eu freio, mas eu ainda pego a multa, ele passa na contramão pra não pegar a multa ó, lá na Ana Karina ali na W Torre. Olha aí ó, como ele passou lá do outro lado pra não pegar a multa, entendeu? Esperto ele. Aí agora ele me fecha bem aí ó, olha aí ó, ele me fechando bem aí ó, olha aí ó, olha aí pessoal, ele me fechando, só dá pra ver a luz do carro. Olha, ele me fechou bem aí ó, olha lá a luz do meu carro na hora que eu freio, ele me fechando. Olha aí, como eu não tô mentindo pessoal.